E a Câmara do Rio ganhou uma nova iluminação agora à noite. A iniciativa marca o apoio do Legislativo Carioca ao Setembro Verde, uma campanha sobre a importância da doação de órgãos. A cor verde que será mantida por todo este mês faz parte das comemorações do Dia Nacional da Doação de Órgãos, o dia 27 de setembro. A iniciativa é da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa Estadual de Transplantes. O diretor-geral do programa, Alexandre Calduro, destaca que apesar do Rio ter bons números de pacientes atendidos, a fila de espera ainda é grande. A campanha do Setembro Verde é fundamental para conscientizar. E hoje em dia, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 4 mil pessoas aguardando o transplante de órgãos. E então, assim, há uma necessidade muito grande de transplante no Estado e uma doação de uma só, de um doador, pode mudar a vida de até 15 pessoas aproximadamente. Rafael, de 27 anos, ganhou uma nova oportunidade de vida. Ele foi transplantado duas vezes. Hoje, vive normalmente. E hoje eu estou aqui, né? Hoje eu já estou com dois anos de transplantado, meu retransplante, né? Fiquei 17 anos com o que minha mãe me deu, eu perdi, né? E hoje eu estou aqui. Graças a Deus está tudo certo. O Estado do Rio ocupa o terceiro lugar em número absoluto de doadores no ranking do Sistema Nacional de Transplantes, com cerca de 7 mil transplantes realizados desde quando o Programa Estadual de Transplantes foi criado em 2010. Caio 17 anos com o no Raal da Patti juste. Asix minutos. AIXkm